Vamos com a Série A2 do Campeonato Paulista. O time do Cartola Vampeta perdeu mais uma e desta vez para o Rio Claro. Jogo que a RedeTV mostrou domingo cedo. Confira os melhores momentos na narração do Silvio Luiz. Acerte o Silvio aí que eu vou arredondar o meu aqui na cidade de Osasco. Condução pelo meu Faustão, 10 horas e um minuto está valendo. É de canhota, hein? É de direita. Olha o lance. E a amada! Na sobreloge ele deu um tapa nela e ela foi de novo para a linha de fundo. Para ele, muito boa ação. O penalti! Eu vi! Passaram o rodo nele dentro da cozinha. Alex Afonso ali como uma baiana com a mão na cintura. Vai de pé direito a cobrança. Olho no lance. É... É do Rio Claro! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. E o Alex Afonso a 10 é dele. E o nosso glorioso Gilzão, opa. Deu um pênalti. De novo. Vai ter que dar um cartão amarelo e mais um pênalti para a equipe do Rio Claro. É, é. Deu um cartão amarelo. Vamos ver. Deu um amarelo. Deu um amarelo lá. A baiana de pé direito. Olho no lance. É do Rio Claro! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. E ele é Alex. É o Nibir da Vaca adotado ali pelo Renatinho. A bola é boa ali. Um pouco aliou para bater. Chegada do Osasco está difícil. É demais. Vou contar uma coisa, se essa moleza do Osasco continuar vai tomar um saco hoje. Vai, pai, eu amo você, pai. Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. E ele, Rodrigo Ninja. O seu... Ok, agora está valendo. Está valendo. De canhota ela foi. Está de um chimitão. Boa bola para fazer agora. Olho no lance. Filha Nossa Senhora. É do Osasco vai ter uma presença maior na área da equipe do Rio Claro. O Rio Claro está abusando, inclusive, das faltas. Mais um cartão amarelo para o Gilberto. Está expulso. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vamos ver agora essa descida aí, ó. Limpou, clareou. Linda defesa do Yamada. Olho no lance. Ó, estou falando. Aquele lado final, escantei para o Osasco bater. Ela veio para o... Olha aí a saída errada do goleiro, hein. Canhota de novo. Segundo pau. Ele marcou penalidade máxima. Tocou no braço do jogador de branco. Vamos ver na imagem recuperada. Pênalti contra a equipe do Rio Claro. Vai cobrar de pé canhoto o jogador do Mureia. Abismo de Osasco, ele apoia o olho no lance. É... É o Osasco! Foi, foi para os pés. Acho que não dá para beijar a Viva ainda não. Limpou aqui, vai bater o olho no Limp. Nossa senhora, o gol estava feito. Vem na velocidade, 3 contra 3. Chegou do lado de casa de primeira. Olho no lance. Termina a partida e vitória do Rio Claro, Luiz Ceará. Depois dessa rodada, a portuguesa continua na liderança da Série A2 com 24 pontos. A mesma pontuação que o Aldax, mas o time do Canindé vence no saldo de gols. 12 contra 7. Em terceiro está o Rio Claro com 23. O Grêmio Osasco é o quarto com 21. O Capivariano, o quinto com 20. Santo André, Guaratinguetá e Comercial tem 19 pontos cada. O Monte Azul é o nono com 18. A mesma pontuação que o São José. O Noroeste é o 11º com 17. Veloclube está na 12ª posição com 16, o mesmo número de pontos que tem o Red Bull. Em 14º está Catando Vence com 14. Ferroviário e Rio Branco tem 12 pontos cada. Na zona do rebaixamento estão o Santa Cruzense com 10, Juventus com 9, Barueri com 7 e o São Carlos na lanterna com apenas 5 pontos ganhos. A próxima rodada da Série A2 acontece na quarta-feira. O Veloclube pega o Monte Azul. O Osasco enfrenta o Capivariano. O Aldax joga contra o Santa Cruzense. O Guaratinguetá terá pela frente o Santo André. O Comercial vai tentar a lição de casa contra o Red Bull. O São Carlos pega o Juventus. São José enfrenta o Rio Claro. O Barueri vai ter a Ferroviária pela frente. A Portuguesa pega no Canindé o Noroeste. E o Rio Branco enfrenta a Catando Vence.